Olha o alerta, hein? Tem muita, muita, muita gente se arriscando quando passa ali na Avenida Morangueira, mesmo antes das faixas de ônibus funcionarem. Aquilo ali tá virando uma confusão danada. E claro, a nossa equipe foi averiguar o que que tá acontecendo. É só olhar e logo encontramos os apressados, cortando o caminho onde não devem. Eles tentam dar aquele jeitinho brasileiro. Não medem esforços, se arriscam. Com as modificações na Avenida Morangueira, muita coisa mudou por aqui. No trecho da Colombo até o terminal da Praça Ouro Preto, não há retornos. Ainda mais usando os corredores exclusivos dos ônibus. As leis são claras e quem dirige sabe o que cada placa significa. Mas pelo que parece, nem todo mundo tem feito o que deve. Você tem que ir lá na Colombo pra fazer um retorno pra voltar aqui. Aí fica difícil. Fica difícil, tem que virar mesmo. Só que depois vai doer no bolso, né? Embora a Morangueira inteira ficou sem retorno, você tem que andar toda a Morangueira e chegar lá na Colombo pra poder retornar. Isso também tá errado pra nós que somos usuários, né? Retornando no lugar errado, andando na pista de ônibus, é complicado. Com tantos motoristas se arriscando, os pedestres ficam preocupados. É muito perigoso porque tem um doido que pega a gente, tem uma toqueira. Muitas faixas que tem aqui, a pessoa vem aqui e faz o retorno contra a mão, faz... Tudo não tem jeito, a parada de ônibus aí cega, não respeita. É assim direto. E a gente tem que prestar atenção nos outros lá da gente. Tá cuidando da gente, mas tem que prestar atenção mais nos outros, porque senão bate. Aqui até a ambulância bateu no carro ali esses dias também. Isso por quê? O pessoal não tem respeitado? Como é que é? Ah, mas não é porque se for pra fazer o retorno certo é só lá na Colombo, né? Não tem um retorno aqui, daí eles fazem tudo aqui, cada cenareiro só tá fazendo retorno. A falta de conversões à esquerda é criticada por quem passa ou trabalha por aqui. Complicou porque o pessoal que sobe, que vem, retornar pra mim, pra mim, pra serviço, não retorna mais, já passa direto e vai embora. Então, o comércio, portanto, já tem lojas fechando aí pra baixo. Pode ver que fechou a oficina mecânica, fechou já alto vidro, então tá fechando, o pessoal tá... e complicou pra todo mundo aqui. Na verdade o comércio acabou aqui na Morangueira. Primeiro acabou no Brasil, acabou na São Paulo, agora vai acabar aqui. Não tem retorno, não tem lugar pra estacionar, não tem nada aqui. Deus dará isso aqui. E na verdade também nem polícia também não tem, porque pode andar contra a mão pra lá, pra cá, pra cá, também ninguém faz nada. Os corredores de ônibus aqui da Avenida Morangueira vão passar por uma vistoria feita pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal. Ainda segundo a Secretaria de Obras Públicas, essa será a última etapa pra obra ser liberada. Mas cuidado! Mesmo sem a liberação das faixas exclusivas para os ônibus, não é permitido transitar por elas. O motorista que for flagrado utilizando essas vias pode ser multado. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47. O infrator acumula sete pontos na carteira de habilitação e ainda corre o risco de ter o veículo apreendido.